Olá, hoje 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Santa Padroeira do Brasil. Para celebrar a data, uma grande festa vai ser realizada no Alto do Corcovado, porque é também aniversário do Monumento Símbolo do Brasil, que completa hoje 87 anos. O repórter João Pedro Neto já está no local, aguardando o início da missa, que terá a participação do presidente Michel Temer. Olá, João Pedro, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, eu falo aqui do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, um centro de visitantes, aqui pertinho do Cristo Redentor, fica no Parque Nacional da Tijuca, aqui na capital fluminense, onde daqui a pouco vai ser celebrada, então, essa missa para marcar aí o dia da Padroeira do Brasil, como você falou, Alessandra, o dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesse 12 de outubro, feriado nacional. Essa missa também vai marcar aí o aniversário de 87 anos da inauguração do Cristo Redentor, monumento símbolo aí do Rio de Janeiro, um dos principais cartões postais do Brasil, foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Essa missa, Alessandra, ela vai ser celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani Tempesta, vai contar, como você falou, com a participação do presidente Michel Temer, do ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, de outras autoridades, um público estimado aí em cerca de 80 convidados. Também, Alessandra, o presidente Michel Temer depois ele deve entregar aí uma insígnia da Ordem do Mérito do Trabalho ao cardeal Dom Orani Tempesta, que é o arcebispo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Bom, uma pena, na verdade, é que o tempo não ajudou, porque essa cerimônia, ela estava prevista para ser realizada lá em cima, lá no alto do Morro do Corcovado, aos pés do Rio de Janeiro, mas o tempo fechou aqui no Rio de Janeiro, muita neblina, o que acabou inviabilizando essa cerimônia lá no alto, mas vai acontecer aqui nesse centro de visitantes, de onde eu falo agora, e a gente segue acompanhando tudo por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Alessandra? Obrigada, João Pedro, pelas informações. E nós voltamos daqui a pouco ao Corcovado para transmitir ao vivo a missa que marca os 87 anos do Cristo Redentor e o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Santa Padroeira do Brasil. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho